Música Morro do Denderro de invadir Nós dos alemão vamos se divertir Porque no Dender eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DR é Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM O uso do Denderro de invadir Nós dos alemão vamos se divertir Porque no Dender eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DR é Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Ah! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é o único lugar que está no hospital? Ah, escute, não é a morgue. Então? É lindos, não é? Não, 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 não é? Oh! Michael, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha, eu tenho que olhar para o Dirty Harry. É minha responsabilidade, não é? Não é? Não é? Não é? O que? O que? O que? Oh, não. Eu não entendo como um burro só desaparecer. Então, o que se eu fornece? Não é? Não, não é? Você tem certeza que não há problema? Não. Boa. Porque é o último que eu preciso agora. Pa, 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 pa.